Já não há parolos na arte em Portugal, isso para mim é um grande conforto, não só aqui com este tipo de programa, mas saber que as pessoas podem vir debaixo de uma pedra, debaixo de Trás-os-Montes, de Castela, de virem de todos os lados e terem um bom registro, de virem um bom cinema e serem iguais. Last but not least, como diria o outro, deixem-me puxar aqui a coisa aqui atrás. Antes de votar, queria dizer que gostei muito de estar aqui, se não se importa. Na vossa companhia de todos e achar que aprendi aqui com vocês todos. Desculpem generalizar no vosso programa, para mim fica um abraço de uma grande solidariedade e acho que devemos ler os clássicos, como Hopkins diz, e foi um grande registro. Obrigado. Obrigado.